Entende? Foi aí que eu me confundi. Eu tento não sentir, mas... E eu não tenho limites, só no céu. Eu sou natural, terra e real, mas eu arreiré ao final. Olha, na boa, eu tenho que te dar parabéns. Valeu. Me surpreendeu. Como assim te surpreendi, hein? Pensou que ia ser um desastre? É isso? Não, não, Matheus. Eu pensei que talvez fosse esquecer a letra ou ficar paralisado. Bom, podia ser uma possibilidade, mas por sorte não aconteceu. Não, não, por sorte não. Se esforçou e deu pra ver. Né, Simon? Peraí, Pedro. Alô? Oi, quem é? Oi, Simon. Tudo bem? Eu tô aqui com o Pedro e queríamos saber que horas você vai voltar das nuvens. Eu desci desse outro planeta aí. Desculpa, eu tava pensando em outra coisa. Mas o que foi? O que vocês estavam falando? Da grande apresentação do Matheus. É, foi incrível mesmo, né, Pedro? Bom, valeu mesmo. Agora eu espero que os sócios europeus da Dina tenham gostado. Ah, europeus? É uma produção internacional? Isso, isso. E tomara que agora isso seja o começo de uma coisa muito, muito grande. Aí quer saber? Eu espero que não esqueça dos seus amigos. O guitarrista e o baterista. Eu não vou esquecer vocês, tá? Mas eu recomendo, se puderem ligar pra minha secretária antes pra ver se eu tô ocupado. Ou não, pode ser. Alô? Alô? É a minha secretária? Bom, isso, isso. Sou eu, Matheus Balsam. Oi. Como estão? Tudo bem? Oi, Amber. Bom, por falar em sucesso, eu tenho que te dar parabéns. A competição que organizou foi excelente. É, sim. Foi ótima. E eu quero muito te agradecer especialmente pela oportunidade. É sério. Foi muito importante pra mim. Ai, que fofo. Matheus de nada. Foi um prazer. Valeu. E aí, gente? Era uma reunião e eu não soube. Ah, que isso, Michel. Onde você tava? Foi embora cedo da festa. É, isso. Eu não tava me sentindo muito à vontade e eu percebi que a patinação não é minha praia. Pelo menos, eu te escutei cantar. E foi... impressionante. Que legal. Né? É. 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 Tchau, tchau.